Eu sou Jeis Leme Lobo e eu quero compartilhar com você um pouco do meu devocional. Hoje eu estava refletindo numa palavra que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. A palavra diz assim, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas, não posso, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E eu pensando nessa palavra, eu estava pensando como Deus é maravilhoso. Como Deus, ele sabe como escolher os seus. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer uma escolha como o mundo escolhe. Geralmente o mundo escolhe o melhor, o mais capacitado, o que está mais à frente, o mais bonito, o mais macro, o mais alto, o mais baixo. Não, Deus tem um jeitinho peculiar de escolher. E pensando nisso, Deus tem uma forma de escolher de acordo com a sua personalidade. É interessante que no reino de Deus, Deus não vai te escolher de acordo com aquilo que as pessoas escolheriam. Ele vai te escolher de acordo com a sua personalidade. Ele vai trabalhar em cima daquilo que você tem para oferecer. E geralmente ele vai trabalhar, nossa Deus, mas eu sou tão imperfeito. Mas Deus, ele vai trabalhar em cima da sua imperfeição. E ele vai nos moldar, ele vai começar a boa obra, até que ele conclua essa boa obra. E me faz lembrar de dois personagens na Bíblia muito interessantes. Deus chama esses dois personagens, Davi e José, para um mesmo propósito. Governar, ser rei, estar acima para cuidar do povo dele. Davi, ele era um filho de Jessé, o excluído. Tanto é que quando o profeta chega para ungir, Davi não estava lá. E aí manda buscar um de Davi e Davi se revela mais na frente como um menino, um jovem, que não utiliza de armadura, não utiliza das coisas que o homem utilizaria para vencer um gigante. E ele entra pela porta da frente, vencendo um gigante, no nome do Senhor Deus. E se torna um rei. José era um filho querido do seu pai, já era bem o contrário de Davi, era um filho querido do seu pai, a ponto de gerar inveja nos seus irmãos. E Deus o chama também assim. Só que José, se você prestar atenção na história de José, José entra pelas portas do fundo. José entra como um escravo para ser um governador. Por que Deus trabalhou a mesma coisa de formas tão diferentes? Porque Deus não te trabalha, irmão, como no atacado. Ele trabalha de acordo com a tua personalidade, de acordo com o teu defeito. Aquilo que você pode oferecer serve para Deus. Aquilo que você é serve para Deus. Deus de maneira alguma te lancha fora. Ele trabalha em cima daquilo que você tem para oferecer. Só que antes de Ele te colocar onde Ele quer colocar, porque os lugares que Deus quer nos colocar são lugares muito altos, muito altos mesmo, para a gente dar conta de exercer, fazer o propósito de Deus quando Ele nos colocar onde Ele quer que nós chegue, Deus precisa trabalhar algumas pedrinhas dentro da gente. Perceba uma coisa, Davi era o humilhado, Davi era o menos favorecido da sua casa e Deus faz com que ele entre para ser rei, derrotando um gigante. Deus trabalha ali em Davi a autoestima dele. Davi talvez precisasse desse reconhecimento para ele começar o reinado dele. E José é diferente, José ele precisa ser abatido, porque José se a gente for olhar a história dele, eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo chega a me dar raiva. José ele tinha um ego, ele sabia que ele era o queridinho, tanto do papai quanto de Deus. E ele tinha um ego que precisava ser trabalhado. E Deus molda esse caráter de José para que ele se torne governador do Egito. mas ele entra pelas portas do fundo. O que eu quero te deixar hoje claro é que Deus te escolheu. Deus te escolheu e Ele vai moldar o seu caráter para você servir, se encaixar naquilo que Ele te chamou. Então você é um escolhido de Deus. Ai Deus, mas eu ainda sou muito criança. Ai Deus, mas eu não sei falar. Ai Deus, eu não sei cantar. Ai Deus, eu não sei pregar. Deus te chama do jeito que você está. Então, muitas das vezes Ele vai trabalhar o teu ego, o teu caráter, mas você vai chegar. Às vezes vai ser doloroso o caminho, mas para toda aprovação existe um professor do seu lado te observando. Amém? Que você possa receber essa palavra. Um super beijo e até mais. E aí